Em 1906, foi fundada por uma senhora que serviu no convento de Odigão. E foi de lá que ela trouxe a receita. Ela estabeleceu-se em primeiro lugar na Malvara, mesmo no centro da vila. Mas viu que aquilo não dava absolutamente nada. Porque as pessoas da Terra não eram uns bons fregueses. Não estavam habituadas a uma casa com tantos requintes já para aquela época. E decidiu mudar-se para perto da linha do convóio. Portanto, os convóios esperavam. As pessoas que vinham a Lisboa e de outros lados, que vinham atrás dos bons ares da região, paravam e entravam no seu alcimento para provar as iguarias. Que na altura também eram pastéis de grão e outras especialidades que ela trouxe. Portanto, as receitas que ela trouxe no convento. E foi assim que nasceu. Ela lembrou-se que a mãe dela era lavadeira. Portanto, lavadeira lavava as roupas das senhoras de Lisboa. E, por causa da trouxa de roupa, foi daí que nasceu o nome da trouxa. E, portanto, é em reladinho como a trouxa da roupa. . . . . . . Bom fim, bom provém e espero que gostem, não é? Uma matracha quentinha, todos os dias, nem é? Faz a pena sair um bocadinho até a outra estrada, ver a nossa região, porque é muito bonita e a nossa zona que está muito aére. Já estamos numa região, uma região de uma alfrega. Realmente vale a pena ver e passar pelas tronchas e comer uma troncha quentinha. Eu dou conselho que venham cá as tronchas, são muito bonas. O que é que fez? O que é que fez? Opa, vamos falar um creme. O creme, o creme. Você vai saber do ovo? Você vai saber porque é o ovinho que a sair. Você vai saber porque é?